Mercado agitado hoje com a alta nas bolsas do Brasil e em várias partes do mundo. Muito boa noite. Mercado bastante agitado no mundo todo, principalmente agora à tarde. A bolsa brasileira subiu 2,5%, próximo dos 129 mil pontos, enquanto a americana subiu 0,9%. E o que animou o mercado hoje foi a tão esperada fala do presidente do Banco Central americano. Como esperávamos, houve manutenção dos juros atuais, porém com sinalizações que o trabalho de combate à inflação por lá está bastante avançado. O mercado lá fora é tão dinâmico, tão frenético, que há inteligência artificial analisando o discurso do Powell ao vivo, ao mesmo tempo que os algoritmos ficam operando o bolsa. A interpretação da fala de hoje é que escaparam alguns sinais importantes de que o comitê está discutindo quando começarão a cortar os juros. Para ficar mais fácil o entendimento de todos, pensem que o juro e moeda do mundo inteiro é uma derivada da americana. Então a nossa selic é o juro americano mais um prêmio de risco. Se a gente tem uma perspectiva de que vai acontecer queda por lá de juros, o mundo inteiro fica confiante de que em 2024 podemos ter sim juros menores. Não à toa as bolsas do mundo inteiro operaram no positivo. Uma variável chave que tem ajudado muito nesse contexto é a forte queda no preço do petróleo. Essa é uma commodity altamente inflacionária. Pensem o seguinte, quando sobe o Brent, sobe o preço do plástico, o preço da gasolina, da passagem aérea, do frete e por aí vai. Então hoje, gente, para fechar, tem um anúncio da selic no Brasil. Eu espero que o Banco Central Brasileiro derrube aquele guidance que seguirá com cortes de 50 bips e intensifique esse ritmo de queda de juros por aqui. Música 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 Música